Vamos criar conta no Perusol, para isso acedemos ao site perusol.com e selecionamos o botão de Login. Vai aparecer a janela de autenticação, nós vamos optar por criar conta ou selecionar o botão Registar. No formulário preenchemos os nossos dados e depois clicamos no botão Criar Conta. Vai aparecer a janela com os termos e condições, portanto teremos que aceitar. E de seguida temos de selecionar o botão para confirmar o endereço de e-mail. Serei enviado um e-mail para a nossa caixa de correio, abrimos o e-mail e selecionamos o botão de Confirmar o Endereço de E-mail. A partir deste momento, se tudo correr bem, vai aparecer esta mensagem, portanto foi confirmado com sucesso o endereço de e-mail. E a seguir aparece esta janela, onde mostra inicialmente estes botões cá em cima, de criar ou inscrever no curso, que é esta opção que podemos selecionar. E depois é fundamental também selecionar a opção de Eu Sou Instructor. A partir do momento em que é selecionado este botão do Eu Sou Instructor, ou I'm Instructor, aparece este formulário, onde vamos preenchendo. É fundamental colocar logo o nome de um curso, associar uma instituição, caso ainda não tenham a vossa instituição, não apareçam na lista. Podem sempre enviar um e-mail para solicitar que seja criada no fundo a instituição no Prussel. Ou então podem selecionar uma instituição qualquer, têm de colocar um check nesta última opção, mas no fundo não é verificada esta instituição, portanto isto não está a funcionar. E depois selecionar o botão para terminar no fundo este setembro. Assim que é confirmado, entra-se então dentro da ferramenta, no curso que foi criado. Eu dei-lhe este nome, Inovação Pedagógica, e neste momento, como instrutor, poderei então começar a trabalhar nesta ferramenta. O fato de ter entrado como um instrutor não é invalida que, se eu entrar através de uma atividade realizada por outra pessoa, se eu tiver com o papel de estudante nesse curso, eu irei entrar sempre como estudante nesse curso. Mas, tendo acesso sempre às ferramentas de instrutor nos meus cursos, onde estou como instrutor.